A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando esta obra clássica do Espiritismo, que você já sabe, meu caro ouvinte. É o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na segunda parte desse livro, que trata das pessoas. E hoje vamos terminar o capítulo 3, que fala sobre os médiuns. Nós havíamos parado no parágrafo sobre pontos em que Hermínio Miranda está considerando muito importante reforçar. Ele usa a palavra repisar, que significa observar novamente, insistir, refletir novamente. Aliás, o estudo é assim. Nós precisamos ler, refletir, nos deparar conosco mesmo, reconsiderar valores, tirar proveito através desse exercício mental, criando a nossa convicção, a nossa segurança pessoal, a nossa proximidade com o trabalho de Jesus, como a ferramenta bendita da mediunidade. Então ele fala do relacionamento entre os componentes do grupo. Médium e doutrinador devem estimar-se e respeitar-se, estima sem servilismo e sem fanatismo, respeito sem temores e sem reservas íntimas. Quando o relacionamento médium-doutrinador é imperfeito ou sofre abalos mais sérios, põe-se em risco a qualidade do trabalho médium-doutrinador. Então veja como é importante os componentes do grupo terem essa predisposição de respeito, de comunhão de valores, de consideração, de empatia, de vontade de servir, de formar um grupo homogêneo para sermos então dóceis, maleáveis, nas potencialidades que a espiritualidade estabelece nesse concurso pedagógico de crescimento, de renovação, de atendimento aos necessitados, tanto quanto nós somos necessitados. A razão é simples e óbvia. Ao incorporar-se, o espírito manifestante vem trabalhar com os elementos ou o instrumental que encontra no médium. Se existe ali alguma reserva com relação ao doutrinador, ou pior ainda, alguma hostilidade mais declarada, é claro que a sua tarefa negativa será bastante facilitada. Da mesma forma que um médium mais culto fornece melhores recursos para uma manifestação de teor mais erudito ou um médium de temperamento mais violento oferece condições mais propícias a manifestações violentas. Então são linguagens não articuladas que as pessoas se reservam nos seus conceitos, nos seus julgamentos, nas suas predisposições às discórdias e não precisam pronunciar as palavras porque o sentimento reservado, a mágoa contida, a adversidade gratuita na intimidade de cada um de nós será exacerbada no momento da comunicação. Então isso vai prejudicar o nosso concurso de apoio àqueles que Deus, que Jesus, que os mentores da casa espírita estabelece como concurso para receber oportunidades da comunicação. Então aqui nós temos que estudar uma questão muito importante que é o papel do médium nas comunicações. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos O livro dos médiums, capítulo 19, item 225 do papel dos médiums nas comunicações espíritas A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiums escreventes, quer mecânicos ou semi-mecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiums, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo o suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro. Esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem e não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos, na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada, e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos, vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Como um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que ele corresponda e isto quer o médium seja intuitivo, quer semi-mecânico ou inteiramente mecânico. Essa razão porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem contra a forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe serve de tudo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixe o médium exercer influência no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. É exatamente como quando observais panoramas diversos com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes, em absoluto, uns dos outros não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Ou melhor, comparemos os médiums a esses bocais cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos através dos médiums, azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiums mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiums. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós os Espíritos somos quais compositores de música que é um composto ou quer improvisar uma área e que só tem a mão ou um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de dez centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta executaremos a nossa composição de modo compreensível para os ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros, os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, a abstração feita dos matizes do som. Mas, se só tivermos à nossa disposição uma gaita de dez centavos, aí está para nós a dificuldade. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médios pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra. letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. E no último parágrafo desse item, nós lemos, conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem, reciprocamente, pelos só fatos dos pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceber-lhes, mesmo mentalmente as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Assinaram Erasto e Timóteo, discípulos de São Paulo, ambos. Então, vale a pena nós estudarmos esses conceitos para melhor desenvolvermos o nosso papel na mesa, no trabalho da reunião mediúnica. Vamos continuar estudando sobre os médiuns já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando em nova fase de estudos do programa Mediunidade e Obsessão o livro Diálogo com as Sombras do autor Hermínio Correios Miranda editora da Federação Espírita Brasileira estamos na segunda parte do livro que trata das pessoas e hoje estamos finalizando o capítulo 3 que fala dos médiuns e Hermínio Miranda continua Pela pela mesma razão se existe entre médium e doutrinador um vínculo mais forte de afeição o espírito agressivo fica algo contido e ainda que agreda o doutrinador com palavras ou gestos não consegue fazer tudo o quanto desejava muitos são os que se queixam disso durante suas manifestações e exatamente porque não não logram dar razão aos seus impulsos e intenções porque as vibrações afetivas entre médium e doutrinador arrefecem inevitavelmente tais impulsos então independente do caráter do espírito que vai se comunicar se nós encarnados estivermos bem resolvidos estivermos comungando dos valores do ideal do amor e do bem do evangelho de Jesus respeitando uns aos outros aprendendo a conviver a tolerar a servir nós vamos neutralizar essas ações indesejáveis é preciso ainda considerar que se o médium realiza esse trabalho de impregnação fluídica no perispírito do manifestante este também traz uma carga às vezes pesada e agressiva que atua energicamente sobre o perispírito do médium havendo portanto certa contaminação mútua para a qual o médium deve atentar com toda sua vigilância pois do contrário o espírito dominaria e faria com ele o que bem desejasse como lamentavelmente acontece com frequência essa contaminação embora transitória é demonstrada sem sombra alguma de dúvida nas reações preliminares e posteriores do médium ou seja quando ele se acha consciente no corpo e depois que o reassume com frequência nossos médiums declaram que ao sentirem a aproximação do espírito manifestante experimentaram tal ou qual sensação força ódio tristeza angústia o amor paz serenidade da mesma forma os resíduos vibratórios que permanecem na intimidade do perispírito do médium após a desencorporação são bastante conhecidos sendo necessário quase sempre quando são desagradáveis e agressivos dispersá-los por meios de passes a fim de que o médium se recomponha quando ao contrário se trata de um espírito pacificado e bondoso o médium desperta como costumo dizer e está de graça feliz harmonizado como ouvido às vezes até as lágrimas então são impressões que não nos pertencem e vão se dissipar se precisar de ajuda os dialogadores ou os componentes que estiverem na reunião com as diretrizes apresentadas pelo dirigente aplica o passo de dispersão para ajudar nesse processo de restabelecimento da harmonia uma insistente palavra final para o médium estude leia faça perguntas discuta os diferentes aspectos e problemas da mediunidade com quem demonstra ter experiência o livro dos médiums deve ser leitura e releitura constantes há sempre aspectos e informações que a uma ou duas passagens deixamos escapar mantenha-se ligado às cinco obras da codificação aos livros de André Luiz que desenvolve de maneira tão ampla não apenas aspectos específicos da mediunidade como trabalhos desenvolvidos no mundo espiritual mecanismos da mediunidade entre a terra e o céu missionários da luz nos domínios da mediunidade libertação desobsessão ou ainda estudando a mediunidade de Martins Peralva no país das sombras de Madame Desperrances Memórias de um suicida de Camilo Cândido Botelho Dramas da Obsessão do Dr. Bezerra de Menezes Nos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda A literatura é ampla e não há ainda limites visíveis neste vasto campo O médium tanto quanto todos nós que lidamos com as comunicações entre os dois mundos precisa estar bem certo de que é ainda muito pouco o que sabemos sobre essa notável faculdade humana toda a humildade e todo o respeito ante ela ainda serão poucos Ademais somente podemos estudar a mediunidade assistindo-a em ação observando-a com atenção anotando suas peculiaridades discutindo suas inúmeras facetas com os companheiros que constituem a equipe de trabalho lendo o estudo daqueles que antes de nós já se tenham dedicado aos seus mistérios e grandezas ninguém precisa estudá-la mais e com maior respeito e carinho do que o próprio médium porque é através dele que se abre o postigo pelo qual dialogamos mundos abaixo com os companheiros que se acham acorrentados as mais negras e tormentosas paixões e sofrimentos e mundos acima de onde recebemos jatos de luz que através de um pequenino retângulo iluminam por alguns momentos de tempos em tempos os ambientes de meia luz em que vivemos então aqui encerramos o capítulo 3 que trata dos médiums que requer muita nossa atenção e toda essa propriedade que devemos nos dispor ao estudo e a permanência do evangelho de Jesus constantemente em nossas vidas e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo autor espírito Emmanuel o capítulo 29 Aviso Chegada e Entendimento A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas a definir-se em três períodos essenciais aviso chegada e entendimento de Swedenborg a Andrew Jackson Davis surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária e se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço é justo lembrar que na interpretação da realidade quanto na interpretação da música a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento em 1848 no vilarejo de Hydesville inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência os emissários desencarnados quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa alcançam a moradia terrestre batendo freneticamente a porta na residência dos Fox não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona entre a menina Kate e o espírito Charles Rosna baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos desde então embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre começam a operar diversas comissões mediúnicas chamando pacificamente a atenção da Terra os fenômenos físicos por Daniel Douglas Holmes e pelos irmãos Davenport por Florence Cook e por Eusapia tanto quanto através de outros mejaneiros falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios agitando salões de lazer e as preocupações da imprensa aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali mãos luminosas acenam por toda parte vozes ressoam entre lábios selados mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro entretanto a obra do entendimento é incitada com Allan Kardec que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno como quem separa o trigo da vestimenta de palha estabelecendo rumos criando obrigações e definindo responsabilidades mas como toda edificação espiritual obedece a cronologia da mente ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada entre a esperança e a convicção quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento saibamos concretizar os princípios da fraternidade e espazer o socorro moral em benefício das consciências estendendo a luz ao coração do povo que a faculdade mediúnica e seus recursos de amor pedagógicos sejam instrumentos com Jesus na retificação dos nossos valores no crescimento e no progresso das nossas vidas hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão Música 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 Amém.